a nossa família que a cada dia está crescendo com apoio de vocês está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trago para vocês uma rebrota do brs capinhaçu que para muitos né falam rádio eu não consigo produzir não consigo comprar dubo química muito caro a minha água de poço artesiano só de falar para você que a gente conseguimos produzir esse capim dessa forma segundo corte aliás primeiro corte segunda rebrota sem adubo químico somente com adubo orgânico e produzimos com água salobra de poço artesiano o que você quer mais sobre isso vocês estão vendo essa área essa área foi o primeiro corte essa semana já fizemos a silagem e ele já está com no seu décimo dia de rebrota mas olha isso família olha a rebrota que está vindo mas Diego como assim você consegue é claro né mas não utilizamos essas coisas não temos água boa não temos adubo químico podemos até jogar só que ainda não jogamos ainda mas veja bem com esses procedimentos que eu faço de maneira simples segunda rebrota olha que maravilha olha como é que está lindo e ainda vai vir mais bruta ainda um pequenininho aqui embaixo olha parece uma horta foi plantado jogado sementes olha tudo roadinho e bem perfilhado olha olha isso família que brotação maravilhosa e um capim super saudável então você consegue fazer isso você consegue em uma pequena área até uma produção pensei um capim como esse é um capim muito bom hoje no mercado para seus ovinos seus bovinos você pode estar fazendo a sua silagem em baldes em caixa d'água em tambor na terra no lona o que seja cortar verde para seus animais aí então você pode estar produzindo o ano todo também e aqui a gente molhamos por cima molhamos as folhas mas a gente para quebrar um pouco só o sal da água para não salizar o sol que com o tempo vai acabar acontecendo né esperamos que não mas a tendência é essa mas a gente interviu olha esse aqui para quem cria conhece né eu não vou nem falar vou deixar aí para vocês comentando no comentário que adubo é esse que adubo você já acho que esse aqui ó é adubo de que então a criação come o alimento do aí o alimento que o animal e não come volta para o alimento né então como alimento e o adubo volta para a capineira que vai transformar novamente no alimento então nós fazemos esse círculo aí aqui né de tiro e bota novamente para que sempre ela possa estar bem alimentado tanto como o animal como também a capineira que necessita do nutriente da terra também para tá crescendo né tá vindo a produção de qualidade então se você também tem interesse em ver como eu faço os plantio convido a você que vá lá no canal principal que é o meu canal que se chama diego vida nos ou aliás diego ruas oficial e nós temos nosso canal secundário que se chama ouvindo dia a dia e o nosso terceiro canal que falar agora que é o diego vida no sertão esse é o nosso quarto canal com apoio da minha esposa ela também produzir aqui no canal nós estamos trazendo inúmeros vídeos inúmeros vídeos que é para te ajudar você que é médio que tem se criar o grande produtor que seja né você que não tem conhecimento suficiente mas que tá ainda nada aprende gosta de aprender quer ver o maneiro dia a dia capineiro vinhos tudo que envolve essa área nós trazemos vídeo aqui no canal com dicas é como fazer como eu faço então tem interesse em ver esse tipo de vida se inscrever nos canais aí né se inscrevam ative o sininho da notificação porque assim você não fique de fora de mais nenhum vídeo que são vídeos que é para te ajudar também que você possa deixar um comentário de incentivo para gente aí tá produzindo mais vídeo para vocês aqui no canal se quiser aumentar a família é só compartilhar para mais uma pessoa né compartilha seus google whatsapp no seu estagão que seja ou fala para seu amigo né do canal da gente aí para gente tá crescendo conhecimento também com seu comentário com novas pessoas aí e assim nós possamos aí a cada dia a família está crescendo e trazer muito mais vídeo para vocês então um forte abraço a todos vocês obrigado por pelo apoio e até o próximo vídeo